Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-VP, o Sr. Deputado João Almeida. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado de Emergência é uma restrição da liberdade de cada um e, como tal, tem que ser sempre excepcional e tão limitado quanto possível. O facto de vivermos já numa situação em que vamos renovar pela segunda vez este Estado de Emergência faz com que tenhamos que reconhecer a todos os portugueses aquilo que é abdicarem do mais importante de todos os direitos, o direito à sua liberdade. Mas todo este sentimento de gratidão em Estado de Emergência não pode inibir aquilo que é fundamental em democracia, a pluralidade e a diferença de opiniões. E vou terminar, Sr. Presidente, as entidades públicas não podem recomendar uma coisa e depois aparecer na televisão a fazer o seu contrário. não podem recomendar um distanciamento social que depois não cumprem na sua atividade diária. E, para terminar, é preciso haver credibilidade. Não se pode proibir a sociedade de fazer aquilo que as entidades públicas continuam a fazer. Não se pode proibir a celebração da Páscoa, mantendo uma celebração do 25 de Abril que desrespeita no Parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam. É fundamental que estejamos à altura do momento e que não demos sinais errados para não comprometer o sucesso daquilo que todos queremos atingir. Muito obrigado. Sr. Deputado, uma das coisas que o 25 de Abril nos trouxe foi a vontade da democracia e da maioria. E há uma grande maioria neste Parlamento que quer celebrar o 25 de Abril e vamos celebrar o 25 de Abril neste Parlamento. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor. Sr. Presidente, o Sr. Presidente fez um comentário e eu tenho direito a fazer uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sabe muito bem, sabe muito bem e reconheço-lhe isso, que outra das coisas que o 25 de Abril nos trouxe e é muito importante é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão tem neste Parlamento lugar maior do que em qualquer outro sítio e, portanto, mesmo havendo uma grande maioria, havendo alguém que descorte, tem tanto direito de fazer ouvir a sua opinião como aqueles que concordam com essa maioria. Muito obrigado. 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 Obrigado.